Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista dois. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. Quinze dias de garantia total. Olá pessoal, bem-vindos de volta. E mais uma vez, me vejo obrigado a ter que improvisar para desenhar aqui para o canal. Já que novamente estou em viagem. E dessa vez eu trouxe minha prancheta móvel bem pobrezinha. Essa aí é uma tábua, na verdade, que a gente compra em papelaria. Custa na faixa de uns 10 reais. E o meu pedestal improvisado, né? Para não deixar vocês sem essa aula que eu havia prometido. Redesenho do Black All. Quem não assistiu no domingo passado, está aqui no canal, vocês podem conferir. A gente fez um vídeo bem legal falando dos super-heróis que estão em domínio público. E eu prometi que assim que terminasse esse vídeo, conforme fosse a repercussão dele, foi muito boa. Vocês adoraram o vídeo. Várias visualizações, muitos comentários, curtidas. E eu agradeço por isso. Eu havia falado no vídeo que se o vídeo tivesse uma boa repercussão, e eu iria fazer o redesenho de alguns dos personagens que eu havia comentado. O primeiro deles foi o Black All, Coruja Negra. Foi esse que eu mostrei aí para vocês. Vou colocar de novo aqui a figurinha dele, só para vocês verem como é que ele era. Bom, o Black All era basicamente um Batman genérico, né? Um cara com uma roupa de... Nada lembra de Coruja, na verdade, não. A capa vermelha. No começo ele usava até uma máscara de Coruja em cima de um sobretudo. Era uma coisa mais de detetive. Depois arrumaram essa roupinha aí para ele. Eu, durante o vídeo, comentei que eu poderia modificar... A minha ideia era essa, tá? Modificar não só as origens e o histórico dos personagens, mas também o visual. Para o Black All, que significa Coruja Negra, eu pensei assim... Cara, esse cara vai ter uma espécie de distúrbio, não sei. Ele vai ter duas personalidades. E ele vai combater o crime à noite. E de dia ele não vai lembrar o que ele fez. Ele não vai ter noção daquilo que ele fez. É como se fosse quase um lobisomem, sabe? Ele esquece tudo o que ele fez na noite como vigilante super violento. Eu imaginei, nos dias de hoje, que esse cara usaria tipo uma roupa high-tech. Minha inspiração para isso foram roupas de combate high-tech que existem mesmo. Inclusive tem essa russa aí, vou botar para vocês verem o visual dela. Que me inspirou em fazer uma coisa quase como um exoesqueleto. Que me inspirou em fazer um exoesqueleto. Que me inspirou em fazer um exoesqueleto. Que me inspirou em fazer um exoesqueleto. Tchau. 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 Mentos. Tchau. Estamos quase na metade do desenho. Essas partes em preto com as hachuras em degradê. Elas seriam metalizadas ou de kevlar. As partes que eu falei anteriormente que estão com essas linhas são as partes mais móveis da armadura. É como se ele usasse duas armaduras, uma por cima da outra. É a proteção máxima, sim, mas preocupado com a mobilidade do personagem também. Acrescentei um belo cinto de utilidades para ele, cheio de armas, equipamentos, coisas de espionagem. Tudo que um cara possa precisar, um soldado precisaria num combate urbano. E você já pensou em utilizar algum dos personagens que estão em domínio público para recriá-los ou utilizar em suas próprias histórias? Lembra o seguinte, dá uma olhada no vídeo que eu falei sobre personagens em domínio público e lá você vai encontrar sites que te levam a outros sites, outros personagens que você pode fazer sua própria pesquisa. Se você tiver interesse nesse assunto, visita lá esse vídeo que ficou bem legal sobre super-heróis em domínio público. Lembrei de acrescentar também uma cartucheira para uma arma futurista também, não usei referência para nada disso que está aqui, tá? Foi tudo de cabeça. A referência foi mais a inspiração naquela roupa russa do que uma referência visual mesmo. Foi mais inspiracional do que visual. Mas de qualquer maneira, coloquei essa arma futurista aí e acaba completando o visual do personagem. Que está ficando bem legal, né? O que vocês acham? Ele ficou bem parrudão, né? Eu acho que ele ficou mais... Por causa da preocupação que eu tive com os volumes dessas placas de proteção da armadura dele. E sabia que agora você pode fazer parte do clube do canal? Isso mesmo, são diversas opções de participação e você tem uma série de benefícios de acordo com cada uma delas. Acesse aqui na descrição do vídeo o link para você saber mais sobre o clube dos canais e os benefícios que você vai ter ao se tornar um sócio do canal. Vem fazer parte do nosso clube! 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 E aí E tá aí o resultado final do nosso sketch de hoje Se você gostou, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com quem mais gosta de desenhar Dessa maneira, você tá ajudando alguém a aprender alguma coisa nova Eu também aprendo algo novo todos os dias Valeu pela paciência, pela audiência E a gente se vê em breve aqui no YouTube e todos os dias nas redes sociais Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau